A mais de 10 anos atrás, visitei a obra do Alex. Acompanhei o empenho, a dedicação e o amor dele por todas as etapas da construção. Incrível ver essas fotos e rever a casa hoje. Uma verdadeira interação entre morador e arquiteto. Nessa série de visitas, eu saio da minha casa e vou de casa em casa, atrás das histórias que as casas contam. Eu nunca tinha morado em casa e eu sempre tive muita vontade de ter jardim, de ter mais contato com a natureza, de ter um sol na minha cabeça. E aí eu comecei a viajar muito nas férias para um lugar de praia. Eu alugava sempre uma casa e eu ficava quase um mês, todo ano. E aí toda vez que eu voltava, a coisa que eu mais sentia falta das férias era da casa que eu alugava, não do lugar que eu ia. E aí eu pensei, por que não uma casa então? E aí comecei a procurar casas, não achei nenhuma que eu tivesse gostado, claro, porque é muito mais difícil. E aí eu comecei a procurar terrenos. Eu adoro obra, eu adoro construir, eu adoro pensar na possibilidade de mudar. E quando você vai construir uma casa, você tem uma folha em branco, né? Você pode fazer o que você quiser. Vasco, eu leio todos os arquitetos do Brasil, de fora do Brasil, mas quando eu comecei a ver as coisas que o Arthur fazia, tive a certeza absoluta de que era o Arthur, porque ele consegue juntar uma beleza estética a um aconchego e uma dúvida de que eu fiz a coisa absolutamente certa. Trouxe o Arthur pra escolher junto comigo, eu já ia comprar um terreno um pouco mais lá pra cima, porque eu achava que esse aqui não tinha vista. A gente veio ver dois terrenos, ele tinha dois terrenos e esse ele falou assim, esse daqui não tem vista. O outro também não tinha visto. Esse aqui não tem vista definitivamente. A ideia foi exatamente inverter a posição da casa, né? Colocar a piscina no andar de cima, uma mudança de posição do que é normal, né? Olha, os melhores projetos, evidentemente, são aqueles que você tem, que você tem a paisagem, né? Eu criei a possibilidade da vista, né? Quer dizer, eu tô vendo hoje aqui, realmente, ela tá totalmente aberta. Quando eu abro a porta, a pessoa não imagina que vá ficar cara a cara com essa paisagem, porque quando ela vem da rua, ela não vê o mar. A gente entra pra uma área que é toda de pedra e eu queria que fosse assim, que ela fosse um pouco árida, sabe? Porque ela é uma preparação pra pessoa dar de cara com o mar. Sempre gostei muito de pedra, de casa de pedra, uma coisa que remete à minha infância. E eu pedi pro Arthur, que eu queria uma casa toda de pedra. Olha, tem um lugar que eu gosto muito da casa. Eu gosto disso daqui, né? Eu acho que isso daqui é um pouco um reflexo da arquitetura moderna, né? O Alex, assim, em termos do que ele pediu, na verdade, era uma coisa muito tranquila, né? Ele queria uma casa bonita, um rapaz jovem, né? Que morava sozinho, que queria receber pessoas, uma sala bonita. Eu enxergo, assim, o jeito dele aqui dentro da casa. Eu sempre quis que os ambientes fossem totalmente integrados. Eu não queria uma casa que tivesse ambientes separados. Os vidros abrem completamente e a sala fica integrada. A varanda, o deck, a piscina. Eu queria uma cozinha integrada à sala, pra poder cozinhar, mesmo que eu não cozinhe. Mas é tudo junto e misturado aqui. Eu adoro que os meus amigos venham aqui. É, tem piscina na casa. O Rio é uma cidade muito quente, então, vem muita gente pra cá. É um lugar que eu gosto de ter as pessoas que eu gosto. Eu queria um jardim que não me desse muito trabalho de manutenção e ficasse sempre lindo. Quase um milagre, né? E o santo que fez isso foi o Orsini. Ele fez um jardim que tá sempre lindo, no inverno, no verão, na primavera, no outono. E ver o jardim se modificando e ficando mais bonito é um prazer imenso, assim. Eu reparo todo dia, sei os nomes científicos das plantas, eu sei as plantas que precisam de mais água, quando o jasmin manga lá de cima vai brotar. Então, assim, é quase um diálogo que eu tenho com esse verde que fica em torno de mim. Aquelas yucas que tem perto da piscina estão crescendo também. E é importante que elas fiquem ali do lado da piscina, porque elas não soltam folha também. Então, você vai aprendendo a colocar a planta certa no lugar certo. Eu gosto de ter as minhas coisas no lugar, de ter tudo organizado, de saber aonde elas estão, de manter elas como elas são. E tem uma coisa engraçada aqui na casa, assim, porque, obviamente, tem uma manutenção. Eu vou trocando as coisas. Eu troco tudo pra ela continuar parecendo com o que ela é. Eu não quero mudar pra que ela tenha uma cara diferente, pra que pareça que eu mudei. Eu mudo pra parecer que nada mudou. Eu acho que todos os projetos do Arthur não é só plasticamente bonito. Você tem vontade de permanecer naquele ambiente. Tem uma coisa, assim, do arquiteto que é o poder de transformar. E transformar, transformar espaço, evidentemente, mas, assim, é transformar a vida das pessoas, né? Viver aqui me deixou mais à vontade pra ser quem eu sempre fui e sempre quis ser. A casa é um pouco isso, assim, é o seu universo particular, né? É o mundo que você cria pra você ser feliz. E a minha conexão com o Arthur foi muito boa. O Arthur é meu amigo até hoje. Virou uma relação pessoal e que a gente cultiva, porque foi um projeto muito feliz. Acho que pra mim e pra ele também. E isso fica refletido na casa. O sentido da casa é esse. É o lugar por onde você sempre quer voltar e onde você sempre quer estar. Esse foi o De Casa em Casa com o Alex. De Casa em Casa é uma série de visitas com direção do Alberto. Roteiro dele e meu, o Baba. A direção de fotografia é do Bruno, a montagem é da Fernanda, o som do Marcos. Na harpa, a Cristina. No piano, o Thalisson e a finalização do Marcelo. Gravado na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado por estar conosco e até a próxima casa.